Essa primeira experiência, João, ela foi uma experiência interessante porque, por acaso, eu sou formada em jornalismo. Então, essa formação no jornalismo, ela me deu muita, muita base de conteúdo. E eu, por acaso, nunca trabalhei no jornalismo dentro ali daquilo que nós chamávamos a redação em si, né? E então, eu trabalhava num escritório que era um escritório de jornalismo online. Ou seja, lá em 2010, 2011, aquilo que fiz primeiro como meu estágio e tudo mais, depois de ter passado por alguns dois que foram um bocado mais curtos, foi um estágio no jornalismo online, no portal IG, que era um portal grande à época. Hoje em dia, os portais já não têm mais essa força. Mas esse portal, ele me deu toda aquela parte da produção do conteúdo online. Ou seja, aquela produção que tinha que ser feita para a pessoa que ia ler aquilo naquele momento, naquele instante, e não aquela produção jornalística para um jornal para o outro dia. Então, dali, eu comecei a pegar o gosto para aquilo que era o digital. Esse gosto por aquilo que era pelo digital começou pelo jornalismo e, depois, se transformou numa pós. Fiz a pós no marketing e, depois dessa pós, eu pude fazer a especialização naquilo que era o marketing digital, ou seja, como trabalho final, enfim, como projeto final, foi aquilo que era o marketing digital. E, depois daí, esse caminho foi crescendo exponencialmente. Hoje, é claro que, acho que é até válido a gente falar aqui que o marketing em si, como guarda-chuva, digamos assim, ele é muito importante. Muitas pessoas hoje, principalmente, o pessoal gosta de chamar millennials e etc., essa nova geração que está aí, que é os nativos digitais, os chamados nativos digitais, eles olham, muitas vezes, para o marketing digital como algo estanque, ou seja, como algo que é aquilo que é só o marketing digital. Na verdade, chama marketing digital porque, para além daquilo que é o ambiente online, eu penso que essas ações de marketing em si, ou seja, penso que o marketing digital tem muita ligação, por exemplo, com o marketing de serviços e a gente tem sempre que pensar que, apesar de termos hoje a possibilidade de tecnologia, robô, data mining, machine learning, etc., estamos sempre falando com pessoas. E, então, isso eu acho que é a grande sacada aí dessa nova era do marketing digital. Eu acho que cabe aqui começar dizendo que a educação sempre permeou aquilo que foi o meu caminho profissional também. E, então, hoje, tenho a alegria de dizer que, apesar de vir de uma família com uma origem um bocado mais, com menos condições, digamos assim, menos privilégios, como nós dizemos lá no Brasil, a educação sempre foi aquilo que permeou o que eu viria construir como minha carreira profissional. Então, estudei sempre com bolsas, ora pela própria condição financeira, ora, por exemplo, aqui como na Universidade de Lisboa, hoje, para o mestrado, concorri com a Bolsa de Mérito Social, com projetos aqui para a biblioteca da universidade, etc. Então, aquilo que começou com a graduação no jornalismo, depois veio com a pós, como já mencionei aqui no marketing, hoje, com a tese aqui, busco fazer na Universidade de Lisboa, aquilo que é um trabalho muito voltado para os discursos digitais, e como que isso afeta o comportamento do consumidor. Então, a gente tem ali, digamos, uma grande ligação entre aquilo que é a análise do discurso, o branding, planejamento e estratégia, junto, isso tudo, todas essas áreas juntos, até com um pouco ali de toque da sociologia, para falarmos do que é o comportamento do consumidor nessa nova era do marketing digital. E todas essas pesquisas sempre me, digamos, me proporcionaram grandes trabalhos por causa do contato que fazia com essas pessoas. Então, ali, quando eu estava a fazer a pós, um dos meus professores tinha uma empresa, e ele já havia passado por grandes empresas, como L'Oreal, Nestlé, etc., e depois me chamou para criar aquilo que seria, que viria a ser a área de marketing da empresa dele, porque estava a criar uma empresa e ainda não tinha ali a equipe montada. Ficamos lá, eu e ele, ele como CEO, eu como a coordenadora de marketing, por quase cinco anos, aquilo foi um projeto bem desafiador, foi onde montei a equipe pela primeira vez, onde comecei a montar grandes projetos, e apesar de serem grandes projetos, eram grandes projetos porque as pessoas que estavam comigo queriam mesmo fazer aquilo acontecer, porque, por acaso, a verba não era tanta. Sabemos que a área de marketing muitas vezes sofre um bocado por causa disso. E então, ali foi o momento onde a minha carreira, digamos, dentro da área do marketing digital também, ela deu um grande boom porque montamos uma campanha, que era uma campanha para além daquilo que era o digital, ou seja, envolvemos aí um bocado de um grupo grande, né, de influenciadoras digitais, junto na parceria com aquilo que era um dos nossos clientes, e que era um cliente que tinha uma base muito grande de e-commerce para aquilo que nós queríamos, que no caso eram meninas cacheadas, e crespas também, vale dizer, obviamente. E depois a gente uniu aquilo que era a área comercial, aquilo que era a área do marketing, ao grande mote da situação, que era a área social. Ou seja, tínhamos um grande problema com aquelas meninas que viam os produtos, né, de cabelo, eram cosméticos capilares, né. Então, víamos aquelas meninas que eram negras, que eram crespas, que eram cacheadas, vendo propagandas nas quais não se identificavam. Eram sempre meninas brancas e do cabelo liso. E então aquilo era uma grande... gerava psicologicamente alguns questionamentos. Então falamos, vamos mudar isso aí. E nessa empresa, por acaso, eu tinha grande liberdade de trabalho, o que muitas vezes é melhor do que um bom orçamento. E então fizemos uma grande campanha na qual envolvemos vários stakeholders, ou seja, os clientes, a própria equipe interna, porque tivemos um vídeo muito bacana, depois eu posso até deixar o link aqui, que foi um vídeo feito com filhos de profissionais daquela empresa, que se sentiram pertencendo àquela campanha também. E depois, conseguimos fazer com que esse produto ficasse entre os top 3 das famílias de produto da empresa. Isso foi uma... eu estou aqui contando brevemente um processo que durou quase 2 anos dentro da Ienza. E depois, conseguimos fazer com que não só os produtos que foram criados lá, mas também a campanha como um todo, como envolveu muita gente, muitos processos e etc. Conseguimos fazer com que isso virasse um case dentro da empresa e com que aquelas pessoas que não se viam antes representadas tivessem na nossa marca aquilo que era o que elas chamavam da representatividade. Isso para a gente foi o ativo, aquele que era o maior asset que nós poderíamos ter com essa campanha. Passados alguns meses, a BMN, que é a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, veio até nós fazer o contacto para nos chamar para concorrer ao prêmio nas áreas de campanha e nas áreas de inovação de produto. E ali concorremos com marcas como a TIM, como a Coca-Cola, enfim, eram grandes marcas que tinham orçamentos muito maiores que os nossos, enfim. E por acaso ganhamos nessas duas categorias, uma em 2016 e uma em 2015. E aquilo para mim foi mesmo, enfim, tudo de bom que nós poderíamos ter lá. E a partir daí, comecei a montar aquilo que depois de fato seria a tríade do que é estudo e do que trabalho também, que é o marketing digital, a parte da educação, barra social, e depois aquilo que é o estudo do comportamento do consumidor. Se antes há, não sei, 10, até mesmo 5 anos, se comparamos, mesmo num período muito curto, aquilo que era o consumo, tinham outras pegadas, outros contextos, hoje nós temos uma área que, inclusive, estou a fazer a investigação aqui na Universidade de Lisboa, junto com uma professora, que é a professora Maria Alice, do Brasil, que é o FRJ, é o Estácio, e nós estamos falando justamente desses discursos digitais dentro desses novos contextos de consumo. Esses novos contextos de consumo que trazem não só novos comportamentos do consumidor, mas também novos comportamentos das marcas para esse consumidor. Ou seja, eu, enquanto marca, não posso mais só pensar ali no fim do Excel, nos números, mas eu tenho também que pensar naquilo que são as necessidades desse consumidor dentro desse mundo digital, que oferece tantas oportunidades e tantas opções para esse consumidor. Apesar de já ter nascido ali, né? A gente nunca gosta de entregar a idade, né? Mas, apesar de já ter nascido quando a internet já estava lá no seu, enfim, grande desenvolvimento, o que eu penso é que, quando chegamos ali, ali na década de 90, nós tínhamos aquilo que era a internet, principalmente, falando agora de cenário e contexto Brasil, que era onde eu vivia à época, nós tínhamos ali aquilo que era uma internet que não era acessível a todos, certo? Então, ou seja, muitas pessoas pegaram aqui a internet de escada que fazia aquele barulhinho, né? E depois aquilo tinha uma certa dificuldade de acesso. Então, quando entramos ali para o ano 2000 e até ali mesmo 2010, a gente começa a ver o acesso a essa internet, ou seja, as pessoas passam a ter acesso com mais facilidade, chega depois banda larga e tudo mais. E quando eu vejo que é aquilo que é mesmo a virada para o consumo, a virada para o consumidor de uma maneira geral, no momento em que começam a se popularizar os smartphones. Aí, eu acho que é a grande virada de jogo, porque, antigamente, nós tínhamos aquilo que era quase uma obrigação de estar no espaço físico para acessar a internet, naquilo que chamávamos os desktops ou laptops. Os laptops, por acaso, já davam a gente uma mobilidade muito maior, porque poderíamos levar aquilo para qualquer lugar. Mas, com a chegada dos smartphones, e por acaso esse é o tema da minha tese também, é justamente aquilo que nós chamamos do Solomo Marketing. Chegamos, então, nessa nova fase. Nessa nova fase, a gente vai falar, o Solomo vem da sigla do Social, Local e Mobile. Então, nós vamos falar de uma internet, uma rede, um ambiente online completamente em rede. Então, temos aí o boom das grandes novas redes sociais. E, aqui, eu acho interessante, esses dias eu coloquei na Apple Store as maiores redes sociais, que os millennials estão começando a baixar e tudo mais, aqueles que, de fato, são os nativos digitais. E é uma coisa interessante que, por acaso, nós começamos a ver, principalmente nos Estados Unidos, o declínio de uso de Facebook, etc. No Brasil, o Facebook já virou aquela que é a rede dos pais, da família e tudo mais. E nós começamos a ver aquela, a surgir, obviamente, com mais força, a despeito de Snapchat, de Vimeo, etc., aquelas que são as redes sociais propriamente em vídeo. Ou seja, não se inscreve, não se tira foto, são mesmo as redes em vídeo. Os próprios números de Google e outras tantas pesquisas indicam que o tráfego na internet hoje, 75% dele passa por dentro de vídeos. Então, temos vídeos para aquilo que chamamos do Do It Yourself. Então, eu tenho amigos que já consertaram carros por assistirem vídeo no YouTube. Temos vídeos para aquilo que são mesmo os clipes de música e tudo mais, que é o mais, digamos, entre aspas, tradicional. Temos os vídeos dos gamers, temos os vídeos dos vloggers, etc., que também contemplam toda essa área. Enfim, eu penso que a importância dos vídeos... Não à toa, estamos cá também a gravar um vídeo. Então, o vídeo hoje é aquilo, digamos, de alguma maneira, de mais dinâmico que podemos ter aqui. E, voltando um pouquinho ali ao que falávamos do conceito do solo homomarketing, né? A gente tem hoje pessoas que são cada vez mais imediatistas, inclusive, ao linkar isso com o vídeo, hoje em dia ninguém mais quer carregar ali um vídeo de 40 minutos e nada disso, quando demora ali 2, 3 segundos, já estão a perder um bocado da paciência. Então, esse imediatismo do próprio consumo. E, quando falamos de consumo, às vezes, com algumas pessoas, elas pensam naquilo que é o consumo pago, naquilo que é o consumo no qual desembolsamos alguma verba. Mas, na verdade, aqui, o que a gente está a falar, analisar, investigar, é mesmo o consumo daquilo que é, de fato, como conteúdo na web. Então, muitas vezes, quando falamos ali do consumo, as pessoas pensam, muitas vezes, ligam o consumo diretamente àquilo que é o dinheiro, àquilo que pagamos por alguma coisa. Hoje em dia, aquilo que nós chamamos de consumo orgânico, né? É aquilo que está mesmo na web e que as pessoas estão ali para, de fato, consumir. E pode ser uma produção de conteúdo em vídeo, em texto, em foto, enfim. Pode ser a tua própria contribuição para a web, a partir das redes sociais. Hoje, tivemos um grande crescimento daquilo que nós chamamos o social selling, que, por exemplo, o LinkedIn faz uso disso de uma maneira crescente e abundante. Então, eu, por acaso, tenho um grande caso, né? Para contar, porque depois que cheguei aqui em Portugal, obviamente, o mercado daqui, eu conheci uma ou duas pessoas que já trabalhavam e tudo mais, mas não conheci o mercado do marketing digital como um todo. E depois foi a partir do LinkedIn que conheci nomes como o Nino Carvalho. Na verdade, eu já conhecia do Brasil, porque, por acaso, fez a pós que criou, né? A primeira pós-marketing digital do Brasil e que depois eu vinha cursar. Mas depois nomes como o Frederico Carvalho, o Luiz Madeira, a Virgínia Coutinho, o André Novaes, o Marco Correia, enfim. Todas essas pessoas foram pessoas que, de alguma maneira, eu não conhecia até chegar aqui. E depois o LinkedIn foi me sugerindo esses nomes. fizemos esse contato profissional no primeiro momento e hoje são pessoas com quem falo aí para o marketing digital, vamos a eventos juntos, etc. A força do LinkedIn e a força que nós temos através desse social selling para não só, hoje, aquilo que vejo a importância do LinkedIn, não só fazer os contatos nós, pessoas físicas, para pessoas físicas, né? Eu, por acaso, fui numa... Lá no Brasil nós temos aquilo que é o CPF, a Comunife aqui de Portugal e depois o CNPJ, né? Que são as inscrições das empresas. E então eu tive numa palestra e a Tamboro, que tem um projeto lá no Brasil super bacana, a representante dela disse que o CNPJ nada mais é do que uma composição de CPFs, né? Então, ou seja, uma empresa, uma conta jurídica nada mais é do que aquilo que são pessoas. E então eu vejo que o que as empresas precisam perceber, precisam sacar atualmente, é que essa é uma rede social, por acaso o LinkedIn é uma rede social, que tem muito ali ainda a ser explorado. E as pessoas que agora começam a perceber isso e começam a fazer, é mesmo um passo a passo, ou seja, existe ali alguns segredos que você pode colocar, que você pode implementar, que depois você vê um resultado, digamos, muito grande e num período de tempo que não é lá tão longo. Então, é claro que há de se ter ali a consistência, a responsabilidade com aquilo que você coloca como conteúdo, aquilo que nós falamos que é a importância do conteúdo que tem a ver com o que você faz, ou seja, se você fala de marketing digital, então, por favor, tentar cumprir ao máximo aquelas pautas que estão, de alguma maneira, envolvam o marketing digital. E depois isso tudo vai gerar aquilo que nós chamamos da autoridade online, ou seja, passa a ser reconhecido como aquela pessoa que tem autoridade para falar naquele assunto. As pessoas que hoje fazem isso são pessoas que já saem na frente porque isso, e aí que entra o interessante da internet, isso é, desde que tenha uma conexão Wi-Fi, desde que tenha 4G ou coisa do tipo, isso é gratuito, ou seja, isso está lá, basta fazer. E então, isso me faz aqui fazer uma ponte, me faz lembrar aqui de um assunto que eu acho que é importante também a gente abordar com relação a marketing digital, a internet, etc., que é justamente a questão da possibilidade de exposição daquilo que antes eram os grupos que não apareciam, seja na publicidade, ou enfim, naquilo que antigamente estava na TV, e nas rádios, etc. Eu acho que é importante, temos aqui esse link com a TV nesse projeto também, então, antes víamos diversos grupos à parte daquilo que era, de fato, a produção de conteúdo da TV. Então, tínhamos lá, e aí eu volto a mencionar, isso me faz lembrar o projeto que criamos lá na Ienza, aquilo era sempre composto por pessoas brancas, e de, né, aquilo, como gosto de falar, que são as pessoas com os privilégios que a sociedade lhes confere. E depois, a internet também traz essa possibilidade, acho até importante mencionar aqui, né, a possibilidade de você ser o protagonista da sua história. Eu, por acaso, participo desse projeto lá na minha cidade, que é São Gonçalo, lá no Rio de Janeiro, e que fica na região metropolitana, e eu via muito acontecer esse pêndulo, quase um pêndulo educacional e profissional também. Então, as pessoas, de alguma maneira, não se sentiam ali confortáveis para estudar ou trabalhar naquela cidade, saíam para o Rio de Janeiro, num percurso aí de 2 horas e meia, 3 horas, para ir, depois a mesma coisa para voltar. E então, atualmente, há um grupo de jovens, nomeadamente o Bruno e o Guilherme, como sócios, que coordenam o projeto do Bruno Rabo Educação, que é um projeto que junta ali tecnologia, robótica, marketing digital, pré-vestibular, que eles chamam de pré-futuro, ou seja, a própria nomenclatura, e, mais uma vez, o discurso que eu gosto tanto de analisar, estão ali para provar que, através dessas redes sociais e também da própria internet, conseguimos ter aquilo que são as ferramentas necessárias para criarmos um projeto naquele que é o nosso lugar. Ou seja, hoje, quantos amigos não temos, quantas amigas não temos, que trabalham das suas próprias casas, que fazem do laptop o seu próprio escritório, ou seja, estão em Londres, estão em São Paulo, estão onde foi, estão a trabalhar por aquilo. Então, esse projeto diz muito sobre aquilo que são os jovens e as jovens negros, gays, pobres, ou seja, sempre aquilo que as pessoas gostam de chamar de minoria, mas que, na verdade, não são nem por acaso a minoria, são chamados de minoria por aqueles que os entendem como minoria. Então, esses grupos sociais passaram a ter o seu lugar, ou seja, hoje vemos youtubers negros e negras, vemos aqueles youtubers que, por acaso, viram aquilo que a gente chama do viral, então, ah, viralizaram. Muitas vezes são pobres e não tinham certas condições e tudo mais, mas por um vídeo conseguiram, eu tenho alguns cases, que por acaso é aquilo que falo nas minhas palestras e nos workshops, que são aquelas pessoas que, sem orçamento e muitas vezes sem as condições de estarem ali, conseguem hoje passar informações sobre essas temáticas, que são tão importantes, em canais que aquela produção de conteúdo está lá, é gratuita para ser assistida, e que não eram contemplados naquilo que eram as chamadas mídias tradicionais, ou seja, isso é muito importante. E, a partir desse movimento, vemos a inserção dessas pessoas, é claro, muito devagar, cabe aqui dizer, isso é muito paulatinamente, porém, já vemos, a partir de agora, cenário Brasil, e aqui, creio que em Portugal, isso está começando a acontecer também, as novelas inserindo essas pessoas lá, mas não inserindo mais, por exemplo, o negro como uma empregada doméstica, ou como motorista de carro, e não que não sejam profissões justas, ou dignas, mas também inserindo-os naquilo que é o posicionamento, por exemplo, de um CEO, ou de um diretor de empresa, etc. Então, isso é importante para esses grupos sociais, por acaso, quem já possui esse privilégio, não percebe tanto isso, mas essas lutas sociais também, têm uma força, e têm um potencial muito grande com aquilo que são as ferramentas web. Acho que essa mídia tradicional hoje, se vale daquilo que são as ferramentas web para trazer um bocado mais de pessoas para elas, explico agora. Como falei, penso que os smartphones são aquilo que representam a disrupção do mundo, o mobile é aquilo que representa a maior disrupção digital, digital. Então, carregamos o telemóvel para cima e para baixo, estamos mesmo com aquilo em tudo que é lugar, e os conteúdos nos acompanham também. Ou seja, a gente pode assistir ali em qualquer uma das plataformas online, aquilo que nós queremos. Se antes tínhamos uma, de alguma maneira, uma mídia mais tradicional, que nos oferecia o conteúdo que ela queria, ou seja, aquilo, enfim, era quase, entre aspas, desculpa a expressão, mas jogada ao público, o público estava lá passivamente, assistindo aquilo, e aquilo era jogado ao público. Hoje, isso é obviamente de uma maneira muito caricata, falando, hoje nós temos, o público a escolher o teu conteúdo. Então, esse eu acho que é o grande diferencial. Quando falamos de um ambiente, que atualmente, inclusive, também muito estudado, que é o ambiente VUCA, que é um ambiente justamente que tem essa volatilidade muito grande, a incerteza daquilo que são, de alguma maneira, os melhores conteúdos ou não, aquilo é sempre uma tentativa e erro, e os testes AB estão aí para provar para a gente mais do que nunca que estamos certos em seguir dessa forma. A complexidade daquilo também, que é o estudo do consumidor, ou seja, a complexidade daquilo que o consumidor gosta ou não, principalmente porque esse consumidor hoje tem um comportamento, justo por essa volatilidade, desse V, tem um comportamento muito cambiável, ou seja, ele pode mudar esse comportamento a torto e a direito, com muita rapidez, isso faz com que essas pessoas que tenham o celular em mãos façam acontecer aquilo que nós chamamos do movimento multitelas. Como é que isso funciona? Hoje estamos com o telemóvel, enfim, com aquilo que é o mobile, e muitas vezes as pessoas têm em casa suas televisões, mas não estão a assistir. Aquilo está lá quase como uma companhia para as pessoas ficarem em casa, principalmente aquelas que estão ali muitas vezes sozinhas, mas ligam, mas ligam no automático, ligam, aqueles que não são os nativos digitais, ligam porque sempre ligaram. E então depois estão no mobile, assistir conteúdo, produzir conteúdo principalmente, e depois aquilo está lá só como uma segunda tela. já há pesquisas no Brasil, por exemplo, das pessoas que muitas vezes estão com a televisão ligada para um programa específico, e, por exemplo, estão a assistir aquele programa depois nos intervalos, nos breaks, estão no seu mobile. Então, qual é a efetividade daqueles que produzem publicidade nos breaks? Isso é uma questão hoje a se pensar. Por quê? Toda essa parte da automatização, das coisas, automação, na verdade, das coisas e tudo mais, enfim, deixar tudo cada vez mais tecnológico, também traz algumas questões, algumas questões, inclusive éticas, estava mesmo com relação ao digital e aquilo que é tecnológico em si, estava discutindo algumas questões dessa com alguns amigos, que é, depois, por exemplo, que o YouTube tinha lá aqueles 5 segundos da propaganda, e então as marcas produziam aqueles 5 segundos para lá, depois surgiu os 12 segundos que eram obrigatórios, e as marcas produziram para aquilo. 5 segundos podia dar o skip depois. E hoje já há mesmo aqueles que são os 30 segundos obrigatórios, ou seja, o próprio YouTube, significa que o próprio YouTube ao perceber que as pessoas pulavam a todo momento as propagandas, as publicidades aqui em Portugal, também vai se adaptando para criar novos modelos, e é claro, não um novo modelo de negócio como a empresa como um todo, mas novos modelos de negócios publicitários. Então, isso nos faz pensar que se antes também essa passagem, digamos assim, da imprensa de Gutenberg, depois para o rádio, depois para a televisão, isso levava sempre muitas décadas, hoje nós estamos a falar de um espaço de tempo muito comprimido, e esse espaço de tempo, essa noção, essa percepção do tempo e espaço também vem sendo alterada por causa do digital. Eu costumo sempre dar um exemplo, que é um exemplo um bocado comum, mas a gente, quando para para pensar nisso, começa a pensar a influência do digital. Desde que nós temos o Google Maps em mãos, ou, por exemplo, o Waze também, quando nós perguntamos qual é a distância, por exemplo, da Universidade de Lisboa para a minha casa, eu não vou dizer que são 5 quilômetros, eu vou dizer que são 20 minutos. Então, a distância virou tempo. E então, quando nós paramos para pensar nessas coisas, ou seja, isso é o comportamento do consumidor. O consumidor não trata mais a distância como quilometragem, trata a distância como tempo. Quando nós paramos para pensar nisso, o que eu, enquanto empresa, estou mudando para atender esse novo consumidor que pensa o tempo, a distância como tempo. Então, é claro que isso é um exemplo muito cotidiano, muito daquilo que nós fazemos todos os dias, mas, quando paramos para pensar nisso, naquilo que é o consumo online, ou seja, será a sua empresa hoje está a produzir vídeos para as redes delas? Ou ainda está mesmo só lá no texto, ou ainda está numa foto, a foto mesmo, ou seja, não faz nem um bumerangue, não faz nem aquilo que o Instagram permite ali como uma espécie de pequeno vídeo. Então, aquelas pessoas ou aquelas empresas que não evoluem, que não dão esse próximo passo, perdem um bocado daquilo que nós chamamos do homem channel. Ou seja, eu acredito que hoje o marketing, como eu estava a falar, quando a gente fala de marketing digital, nós temos aqui várias ferramentas, o marketing digital não é mais só uma coisa. dentro do marketing digital você pode dar, por exemplo, palestras sobre, palestras ou conhecimentos, buscar conhecimentos dentro daquilo que é o inbound marketing com o SEO, dentro daquilo que são os vídeos online, ou seja, como é que se produz vídeo hoje pela internet, dentro daquilo que são as ferramentas de automação de marketing, data mining, machine learning, etc. Tudo isso hoje já faz parte do marketing digital. Mas nós também temos que pensar que para além do guarda-chuva marketing digital e tudo aquilo que está aqui embaixo, nós também temos o guarda-chuva marketing lá em cima. Nós não podemos esquecer disso. Então, quando nós pensamos o marketing digital e falamos do Omnichannel, entram cá também as mídias tradicionais e isso passa a ser um grande labirinto de possibilidades de modo que tem um termo que a Carla Martins que me apresentou que por acaso é uma especialista de social selling, é um grande nome do LinkedIn e que uma vez eu comentando com ela numa conversa assim de bate-papo do LinkedIn eu falei é, mas é porque eu gosto mesmo de tirar as pessoas do LinkedIn e trazê-las para um papo, trazê-las para conversar, como é o caso aqui que aconteceu quando o João me encontrou no LinkedIn e disse Carla, quero gravar com você. Isso é ótimo, isso é super bacana. Então, hoje nós não temos mais o online e o offline, nós temos o on-life, ou seja, tudo que está na vida. O online também é a nossa vida, o mundo real também é a nossa vida. Esse termo on-life eu penso que é aquilo que é a chave desse processo omni-channel, ou seja, grandes marcas como, por exemplo, a Nike e a Adidas estão a fazer isso sempre, tiram aquilo que é um projeto do digital e passam ele, por exemplo, para um imobiliário urbano, ou seja, aquilo que sempre esteve ali, por exemplo, está no ponto de ônibus e tem o out-of-home, aquilo que nós chamamos do out-of-home, está a ver ali a propaganda da Nike, daí já pode pegar o telemóvel, tirar uma foto do QR Code, o QR Code já te leva para um site, lá dentro do site tem aquilo que são lá as redes sociais, entra nas redes sociais, na rede social tem ali um concurso, escreve para o concurso, ou seja, produz conteúdo para aquela marca, o melhor concurso vai ser premiado no programa tal, na TV, no dia tal, ou seja, passou do imobiliário urbano, para o site, dos sites para as redes sociais, das redes sociais para a TV, vai ser anunciado, então é o on-life, esse termo on-life ele é mesmo aquilo que permeia todas essas mídias, eu acho que quem aí já está um bocado mais tempo na estrada daquilo que é comunicação e do marketing já viu a ameaça da morte do livro, depois viu a ameaça da morte da rádio, depois com a chegada dos vídeos viu a ameaça da morte da fotografia, depois viu a ameaça da morte da TV, que é aquilo agora que estamos cá a falar, eu amo as pessoas apocalípticas, estava a comentar isso com o João, eu amo as pessoas que trazem o apocalipse, por quê? Eu penso que a partir do momento que o apocalipse é imaginado, que as novas soluções surgem, ou seja, quem está vivendo no mundo tradicional pensa novas soluções para que aquele tradicional não deixe de existir, ou seja, continuamos lendo livros, continuamos a escutar rádio no carro, pelo menos, continuamos a ver televisão de repente de uma maneira diferente, mas também programamos aquilo que é o futuro, ou seja, pensamos naquilo que é o futuro do marketing digital, se nós formos, por exemplo, comparar 10 anos atrás, ali em 2008, não temos o mesmo marketing digital que temos hoje, as possibilidades, inclusive, bem, falando de Brasil, o YouTube chegou em 2009, ou seja, em 2008 aquilo era tudo muito diferente, então nós temos aí grandes possibilidades quando pensamos no apocalipse, eu acho que é isso, apocalipse, no sentido figurado, eu acho que é isso que traz novas teorias, essas novas teorias trazem novas práticas, e essas novas práticas trazem novos contextos de consumo, esse novo consumidor hoje é um consumidor muito mais exigente, ou seja, está ali sempre a pesquisar aquilo que de fato é aquilo que quer, então, se, vamos supor, eu, por exemplo, não gosto de comida japonesa, não adianta o Uber Eats, me oferecer comida japonesa, que eu já recusei ali diversas vezes aquilo, hoje o Uber Eats não me oferece mais comida japonesa, é, mas então o Uber Eats é muito inteligente, não, há alguém lá programar aquilo, para que quando você recusa aquela série de conteúdos do mesmo padrão, não seja mais oferecido, e então, é, por exemplo, quando entramos num site, aquilo tem lá os pop-ups das propagandas e tudo mais, que tem essa possibilidade de sair, isso, isso, isso tudo forma na, na, nas dinâmicas sociais, naquelas que são as novas dinâmicas sociais desses novos contextos, é, consumidores mais exigentes, consumidores cada vez, que cada vez mais, é, pedem, não é nem pedem, na verdade, refletem por aquilo que querem, ou seja, se não querem determinada coisa, realmente não vão consumir, diferentemente daquilo que era a, a televisão ali, até os anos 90, início dos anos 2000, que muitas vezes o consumidor não queria assistir aquilo, e era mesmo bombardeado com um bocado de, de, de informações que não necessariamente eram aquelas que, que ele queria, e digo mais, volto a questão do tempo e espaço, que eu acho que aqui é uma questão muito importante, é, eu vou dar um exemplo, é, do Brasil que no horário das 8 da noite, tínhamos aquilo que eram os jornais, então, se tavas em qualquer, ou seja, em qualquer emissora, às 8 da noite, 8 e meia por ali, estavam a passar os jornais, os jornais diários, por acaso, às 8 e meia da noite, pode estar a querer ver um filme, ou pode estar a querer escutar uma música, ou coisa do tipo, e então, hoje também, a questão do mobile e da internet traz para a gente, é, e para os novos consumidores, aquilo que é o que ele quer assistir, na hora que ele quer assistir, no local onde ele quer assistir, e quando ele quiser assistir, porque ainda pode gravar e deixar aquilo para mais tarde, ou seja, se eu quiser parar agora, exemplo Netflix, se você quiser parar de ver aquilo agora, e depois continuar só daqui a dois dias, tudo bem, a televisão passou, passou, você perdeu aquele conteúdo e nunca mais recupera, eu digo que há hoje uma grande importância daquilo que nós chamamos da economia criativa, alguns amigos também chamam da economia colaborativa, ou seja, produzimos conteúdos e consumimos conteúdos da mesma forma, o que originou depois aquilo que é o conceito do prosumer, que vem do inglês do produtor, producer, e do consumer, do consumidor, então quando a gente junta isso, hoje todos nós somos ao mesmo tempo produtores e consumidores de conteúdo, essa produção e esse consumo simultâneos geram muitas vezes links com pessoas que por acaso numa época pré-internet, digamos assim, jamais se encontrariam, então vemos hoje a possibilidade, por exemplo, de fazer uma live, eu no Brasil, o João em Portugal, e a gente juntar aquilo numa tela só e discutir com as pessoas que são aquelas que assistem ao João e que assistem a Carla, então isso tudo faz com que o consumidor de fato consuma aquilo que quer, ele tem um aquilo que é um bounce rate muito rápido daquilo que ele não quer, ele sai logo dali, ele abandona logo aquele carrinho, que não é só mais para compra, mas é o carrinho daquilo que são os nossos conteúdos diários, e eu acho que isso hoje é o que nós temos mais que prestar atenção dentro desse consumo, aquilo que são os discursos digitais, ou seja, a forma como as pessoas falam e a forma como elas se comunicam dentro dessas redes. Um dado interessante, João, que eu por acaso quando cheguei aqui em Portugal não sabia como é que era o marketing digital aqui e fui pesquisar a fundo isso, porque por acaso é a área que eu estou inserida, então para conhecer inclusive os profissionais da área, fui pesquisar bastante isso. E hoje o presidente da ASEP ele diz que 60% das empresas de Portugal não tem nenhuma presença online. O que é que isso quer dizer? Nenhuma presença online é que não tem nem mesmo uma página no Facebook. E eu já passei pela seguinte situação, fui buscar um restaurante, estava mesmo na frente do restaurante, fiz aquilo de propósito e o restaurante não aparecia no Google Play, não aparecia no Google Maps, nada disso. Então o que é que isso quer dizer? De alguma maneira temos aqui em Portugal aquilo que chamamos do Oceano Azul para trabalhar o marketing digital. O mundo digital aqui ainda está por se desenvolver. Vejo acontecer aqui Meeting Digital, vejo acontecer aqui Click Summit, Web Summit, etc., que são ações de eventos pontuais que buscam trazer os profissionais a pensar um bocado mais nesse contexto. O que acontece aqui, como o João mencionou, ali uma cama quentinha, ali aquilo que é a zona de conforto. Esses profissionais que estão nessa zona de conforto, se calhar são profissionais já até um bocado mais velhos e tudo mais, eu digo que eles estão ali porque simplesmente sempre estiveram ali. E quando não buscam acompanhar essa mudança que o mundo traz, de alguma maneira estão a fazer com que aquela empresa num período de 5 a 10 anos possa pensar em ter que remodelar tudo aquilo que pensa como marketing. É super importante que o profissional de marketing, principalmente por causa do digital, esteja atento àquilo que está acontecendo em volta dele. No seguinte sentido, aqui em Portugal, agora inclusive vai ser criado, o mesmo presidente da CEP nos diz que vai ser criado um programa que vai beneficiar cerca de, entre na verdade, 30 a 50 mil PMEs a terem uma ajuda. Inclusive eles vão ter uma academia, uma academia online mesmo para acesso. E essa academia vai dar a esses PMEs o acesso àquilo que seria o básico para iniciarem no marketing digital. E eu digo isso porque quando nós temos grandes instituições e grandes empresas é como um grande navio. O grande navio para você fazer uma manobra, você vira, por mais que vire tudo lá na frente, ele vai mudando um bocadinho devagar. Quando você está em uma canoa, em um barquinho miúdo, você vira ali o volante e depois já está para outra direção. Então eu vejo que não à toa o número de startups que começa a surgir é um número muito grande de pessoas que querem ver essa mudança acontecer muito rápido. De alguma maneira tentar acompanhar esse processo de mudança que está acontecendo no mundo digital. Nas grandes empresas isso acontece de um jeito muito, muito, muito mais devagar. Por quê? Para além dessas pessoas que existem, que estão lá na zona de conforto e não querem mudar tanto aquilo que fazem porque é uma coisa que vem dando certo há muito tempo, há também aquelas pessoas que tentam implementar essa mudança e batem em outras barreiras burocráticas dentro dessas empresas. Então isso acaba que leva essas mudanças a acontecerem em um período de tempo um pouco maior. Aqui em Portugal, para além dessas empresas que não possuem essa inserção ainda no mundo online, passamos, eu por acaso agora pude investigar isso no Algarve, passamos por algumas questões que são as seguintes. Essas pessoas que de algum modo pensam em sair dessa zona de conforto não sabem o que fazer. Algumas delas, algumas dessas pessoas não sabem ainda como começar direito. E aí eu estou falando do dono do negócio em si, não do diretor de marketing, mas do dono do negócio em si. E então, por achar que isso é tudo coisa de jovens, pega lá, não sei, a filha ou a sobrinha e tudo mais e bota fazer o negócio. E aquilo não tem um profissionalismo que deveria ter. E de alguma maneira vai dar errado. Por mais que tenha saído da zona de conforto, não saiu daquela que seria a melhor maneira. penso que é um primeiro passo, mas vai primeiro bater ali numa série de questões que não são as adequadas para depois virem a construir aquele que é o seu negócio digital. Por isso, penso que aqui em Portugal há uma grande gama de profissionais que estão a se especializar nisso. Eu vejo surgir como, por exemplo, no IPAM, a Universidade de Viseu foi aquela que me deu uma... assim, fiquei super surpresa como o Norte está se desenvolvendo agora com relação às questões de marketing digital. No Porto, temos também uma grande investigação quanto a isso. Aqui no Esquité, temos também ali o marketing com cross-cultural negotiation e tudo mais. Ou seja, é aquilo que é o marketing em si e o viés do digital. Eu penso que as pessoas que estão a formar nessas instituições vão depois invadir o mercado de uma maneira que vai ser imparável. Ou seja, o mercado vai ter que de alguma maneira capturar essas pessoas e entender o que elas têm para dizer. Por quê? São profissionais que estão a acompanhar aquilo que está acontecendo no mercado. São profissionais que, de alguma maneira, sabem fazer aquilo que as filhas e as sobrinhas de repente, casualmente, eventualmente, não sabem. E são profissionais que vão saber mostrar o valor daquilo que é o marketing digital. Uma das coisas que acho mais importante hoje é o profissional do marketing digital chegar com um projeto. É muito bonito você chegar lá e dizer que o marketing digital vai mudar aquilo que é o trajeto da empresa e depois o que é que vai de fato fazer para aquela empresa. Por quê? Como estávamos a falar aqui um bocado antes, o marketing digital é uma grande sombrinha que tem várias coisas ali por debaixo. Um grande guarda-chuva que tem várias coisas por debaixo. E que nem todas as coisas servem para todas as empresas. Então, quando montas um projeto que é um projeto adequado para aquela empresa, depois aquilo, de fato, vai ter um resultado exato, aquilo que é o retorno sobre o investimento, o ROI, do projeto que implementou. Se chega lá e oferece tudo para quem ainda não tem nada, a pessoa fica perdida naquilo que é um monte de possibilidade. Penso que há três exemplos muito bons para falarmos dessa questão. Há o Obama, há aquilo que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, aquilo é puramente digital, ou seja, aquilo que aconteceu lá foi puramente digital. E depois há um que posso falar com muita propriedade, que é o caso do Brasil que daqui a duas semanas temos eleições. Então, sei que isso é muito temporal, falar disso num vídeo é muito temporal, mas é aquilo que ilustra o que nós vamos ter aqui em Portugal também acontecer nas redes sociais. Que é a questão da apropriação por parte dos políticos naquilo que são as redes sociais. Hoje no Brasil, por exemplo, só se pode fazer propaganda eleitoral no Facebook, por exemplo, quando você passa por um post que configura a propaganda eleitoral, aquilo tem lá escrito. Sabes que aquilo é uma publicidade de algum político. Então, algumas medidas estão sendo tomadas, apesar da legislação em si ter muitas falhas e muitos gaps com relação àquilo que é a lei da internet, ou seja, a lei daquilo tudo que é online, esses políticos hoje estão num debate tremendo, inclusive em uma das redes que aqui em Portugal eu não vejo tanta, enfim, tanto movimento assim, que é o Twitter. O Twitter no Brasil é aquilo de mais político que você pode encontrar, está lá. Fazem não só a publicação de vídeos, inclusive vídeos justamente feitos para as redes sociais, mas também debates, lives, muito importante, porque muitos deles fazem essas lives a partir daquilo que é conteúdo que trazem desses jovens, ou seja, perguntam lá aquilo que querem assistir, aquilo que querem perguntar mesmo, e eles colocam lá todas as perguntas e depois trazem nas lives aquilo que são as perguntas daqueles que possivelmente serão as pessoas que vão votar neles, ou seja, tem lá um projeto, um projeto político, para algum tipo de governo, e depois as pessoas querem saber mais sobre aquilo que está lá. Não basta mais só aquela frase escrita de que vou melhorar a educação, vou melhorar a saúde e vou deixar os transportes públicos 100% ok. As pessoas querem saber o como, o quando, e principalmente o porquê estão a falar daquilo, que eu acho que também é um bocado do título desse projeto. Eu penso que esse como, quando, onde, e porquê, de fato são aquilo que representam o conteúdo de suma importância desses políticos, porque antes, como nós já falamos aqui, aquilo que vinha como propaganda política na TV, ou como publicidade nos jornais, aquilo era jogado para o público. E então você lia aquilo ali, tinha depois o programa de governo e já bastava, aquilo era o necessário para votar. depois, atualmente, aquilo que está escrito lá pode ser contestado e vai ser contestado. Aquilo que está escrito lá também pode ser de alguma maneira não só contestado, mas também as pessoas que leem aquilo querem saber mais sobre aquilo, ou seja, por mais que concordem, ou seja, não contestaram, concordaram, mas por mais que concordem querem saber os prazos e tudo aquilo que vai acontecer em seguida. Então eu penso que as redes sociais não só vão ser como já vejo acontecer lá no Brasil, por exemplo, tem uma grande participação nessas próximas eleições. É claro que, principalmente porque temos o horário eleitoral obrigatório, aquilo ainda continua com alguma força na mídia tradicional, mas eu penso que para cinco anos, dez anos, isso vai ser mesmo o core, ou seja, vai ser o núcleo daquilo que é a base de informações desses jovens para votar. hoje nós vamos acontecer não só com o boom das startups, mas também com a possibilidade de que todos nós podemos ser empreendedor hoje em dia, ou empreendedora, nós vamos acontecer muitas soluções, o surgimento de muitas soluções com pequenos grupos de pessoas. E isso acontece nas startups, mas também em grupos sociais. Ou seja, se tens ali uma cidade com um determinado bairro que está com um problema, as pessoas em si também podem se juntar para resolver aquele problema ou levar aquele problema à Câmara para ser resolvido. Aquilo que antes era, enfim, necessária a assinatura lá, de facto, ou seja, assinatura presencial, hoje aquilo pode ser feito por meio de um queremos.com na internet, isso pode ser feito por meio de uma emenda online, ou seja, há vários meios de se fazer política sem ser ou para além de ser aquilo que se vota nos candidatos. e penso que daqui a alguns anos também aquilo que é a mudança dos candidatos pode acontecer também com um bocado de tempo menor. Ou seja, hoje no Brasil a presidência dura quatro anos e é claro que projetos precisam também de tempo para que sejam estabelecidos e depois sejam tomadas as dívidas medidas, mas penso também que com essa rapidez de tudo o que está a acontecer, esses processos e até mesmo a obrigatoriedade no voto que no Brasil isso acontece, ela pode ser discutida e, enfim, se entendida como o melhor passo abolida ou não daquilo que é o nosso sistema hoje de política. Por exemplo, hoje, quando nós falamos daquilo que é, digamos, o melhor texto em termos de SEO e tudo mais, é óbvio que nós temos, eu poderia falar aqui de 200 mil características para esse texto, mas nós temos aquilo que são os princípios básicos para ser um bom texto organicamente ranqueado ali nas pesquisas do Google e dos pesquisadores de maneira geral, mas o que acontece é, esses textos geralmente precisam ter cerca de, para mais ou para menos, cerca de 1.500 a 2.000 caracteres, ou seja, não é um texto, desculpa, 1.500 a 2.000 palavras, ou seja, não é mesmo um texto considerado pequeno, mas depois, o que é que vão fazendo? De 300 em 300 palavras, colocam um headlinezinho ali, então, em 300 palavras o assunto principal é esse, depois de 300 palavras o assunto principal é esse, e acho que o mesmo passa com o vídeo, então, se tens um vídeo de 40 minutos, aquilo vai passar pum, de uma maneira linear, ou seja, não há emoções, não há, de alguma maneira, uma diferenciação de conteúdo, ou até mesmo, como um headline mesmo, um título, um subtítulo daquele conteúdo, as pessoas estão mesmo a ver aquilo e se cansam, ou seja, tá, linear, agora, se dentro daquilo, é como se estivesse dentro de um vídeo de 40 minutos, vários novos vídeos de 5 minutos, vários novos vídeos de 10 minutos, e as pessoas estão ali a assistir aquilo com gosto, ou seja, com vontade, eu por acaso, tenho uma grande experiência com as influenciadoras digitais, e vejo isso acontecer principalmente com aquelas que produzem conteúdo, que são conteúdos, muitas vezes, aquele faça você mesmo, que é o do it yourself, aquilo não é, quer dizer, pode ser um vídeo de um minuto, pode, mas geralmente leva um bocado mais tempo, tem aquelas que contam suas viagens, que contam as roupas que escolhem, que contam como é que compraram um determinado sapato, ou enfim, qualquer coisa que quiserem contar, e esses vídeos têm sempre um grande apelo para aquilo que é a área que elas são, pela qual elas são reconhecidas, pessoas, então, de fato, tem que estar de acordo com aquilo que é aquela área na qual elas são autoridade, e depois também tem um grande viés emocional, ou seja, as pessoas estão sempre a contar aquilo que lhes diz respeito no sentido identificação, com aquilo pelo que já viveram e tudo mais, e depois tem essas fragmentações dentro do próprio vídeo, dividido por etapas, camadas, ou fase, ou como queira chamar, que faz com que a pessoa, mesmo num vídeo de 40 minutos ou num vídeo de meia hora, tenha ali dentro pequenas pausas, por assim dizer, ou pequenos elementos visuais, que façam com que a pessoa perceba que aquilo ali é uma nova inserção ou é um novo assunto, por exemplo, aqui nós estamos a falar de vários assuntos, para cada um desse assunto podemos pôr uma tagzinha ali em cima e tudo mais, e aquilo faz com que esse consumidor consiga permanecer ali no consumo daquele vídeo de uma maneira mais orgânica e tudo mais. e isso puxa um bocado daquilo que é o assunto que a gente já via falar em seguida, que é aquilo que muitos chamam da economia da atenção e tudo mais, e que tem, por acaso, alguns segmentos, digamos assim, alguns drives sociais que ligam a isso. O que eu quero dizer com isso é, a internet traz aquilo que nós chamamos de democratização do ensino ou da democratização dos conteúdos, ou seja, hoje, por exemplo, quando está ali numa palestra ou num workshop ou numa masterclass, fala alguma coisa ali que é um dado de 2017 e a pessoa vem olha, eu estou vendo aqui que já é um dado de 2018 para isso, ou seja, eu estou a dar um exemplo aqui muito simples daquilo que pode acontecer com o mobile. E é justamente essa democratização porque todos podem ter acesso, dá um Google ali e já vem aquilo que é a resposta para o conteúdo ou para a pergunta que você tinha. depois disso, nós temos uma grande instabilidade, digamos, uma grande fluidez daquilo que são os conteúdos mais vistos ou mais queridos, digamos assim. O Twitter está aí que não deixa a gente mentir com o Trend Topics lá, mas essa volatilidade de assuntos e também da própria agenda, aquilo que no jornalismo a gente chama de agenda, faz com que esses assuntos sejam voláteis entre si e a fluidez desses assuntos dentro dos próprios assuntos, ou seja, como nós temos vários grupos sociais a produzir conteúdo sobre aquilo, não necessariamente uma frente só vai falar sobre aquilo ou não necessariamente aquelas pessoas, aqueles grupos que já mencionei aqui não vão participar mais dessa, enfim, dessa discussão. E então, isso deixa tudo muito mais saudável, sadio, no sentido de que a discussão ela é muito mais rica, ela é muito mais ampla, mas, por outro lado, nós vemos aquilo que de alguma maneira é o que se chama da distração cognitiva proposta pelo Hassan, que é nunca antes na história tivemos tanta informação, nunca antes essa informação teve tão a nossa mão e por acaso nunca antes deixamos tanto isso de lado, ou seja, aquilo que antigamente tínhamos lá as bibliotecas, por acaso estamos aqui a gravar num espaço que é como esse, tínhamos as bibliotecas com livros e mais livros, centenas, milhares de livros com muitas informações e pessoas lá pesquisar e tudo mais e hoje temos um número muitíssimo maior do que aquilo que estava lá naquelas bibliotecas e um consumo não necessariamente muito maior. Eu acho que esse que é o ponto. Para além desse ser o ponto, o consumo dessa informação também muda, ou seja, se antes as pessoas que consumiam essas informações elas paravam e liam ali todo um livro e tudo mais, aquele livro de 500 páginas, 600 páginas e tudo mais, os jovens hoje, os chamados millennials, quando estão ali a ler uma notícia, por exemplo, leem só o headline e depois aquilo passa quase despercebido, ou seja, eu por acaso, João, eu não gosto muito de generalizar as coisas, eu acho que nós temos sempre que entender qual é o texto e qual é o contexto daquilo que acontece, ou seja, por acaso tive uma experiência de voluntariado num projeto lá no Rio de Janeiro que foi um projeto no qual havia várias áreas de educação, desde a administração e marketing, passando pela tecnologia, ao português em si, ou seja, as pessoas aprenderem o próprio português, não tiveram oportunidade antes disso e foi um projeto voluntário com jovens ali de 18 a 25 anos, ou seja, aqueles jovens que estão na iminência ali do mercado de trabalho chegar para eles e era um projeto no qual nós tínhamos como cor ali do negócio trazer esses jovens para aquilo que era uma realidade, ou seja, tirar eles ali daquelas áreas de risco, daquilo que era considerado uma área de risco para eles e trazerem para a realidade do mercado de trabalho e permitir de alguma maneira essa inserção desses jovens no mercado de trabalho. E então, esses foram, na minha vida inteira, os jovens que vi que mais consumiam aquilo que era o conteúdo gratuito que era dado para eles. Então, e-books, cursos gratuitos online, os livros em si que tinham à disposição, revistas online, artigos, notícias, tudo aquilo que era conteúdo disponibilizado, esses jovens consumiam, mas consumiam assim, sabia que consumiam porque depois passávamos uma questão ou outra que estava mesmo nesses materiais e eles sabiam como argumentar aquilo de uma maneira muito peculiar e também porque juntavam aquilo com a realidade que viviam, que era uma realidade um bocado mais dura e também com argumentos concretos. Ou seja, se falo desse texto, desse contexto, falamos de jovens que de facto consomem aquilo tudo que está à disposição deles, se calhar por uma carência desses conteúdos um bocado no período anterior da vida mas de uma maneira geral vemos aquilo que é passar a rolar a tela para cima e aquilo vai eu vejo alguns amigos meus no Instagram que vão curtir e não sabem nem o que é aquilo é quase uma maneira automática então acho que isso serve também para dispensar um bocado a educação atualmente. Hoje nós há pouco falávamos sobre a questão por exemplo do algoritmo do Facebook de 3 em 3 meses para mudar aquilo tudo eu tenho um gráfico curioso depois também podemos colocar aqui como uma imagem que é um gráfico que mostra como que o Facebook entregava os conteúdos da maneira orgânica e como que isso está hoje hoje o gráfico só cai absolutamente e então isso nos faz pensar não só na maneira como esses algoritmos mudam cada vez mais rapidamente mas também esse consumo das informações ou seja eu penso que nunca antes o profissional precisou tanto ter especializações naquilo que de fato é o dia a dia dele ou seja uma especialização quando ela leva um ano para acontecer uma MBA ou uma pós-graduação coisa do tipo quando ela leva um ano para acontecer ela já leva um tempo que por acaso dá para acontecer três ou quatro mudanças macro mudanças porque as micro estão a acontecer todos os dias e então acho que isso nos leva de volta para aquilo que é a discussão do que que é o senso de uma boa educação atualmente ou seja como é hoje eu vejo aqui mesmo em Lisboa vejo surgir um bocado de hubs criativos e hubs de educação também tem o hub do Campo de Urique tem o hub do Beato tem um bocado tem no Caio Sodré esses hubs eles de alguma maneira visam promover reuniões ou mensais ou quinzenais ou semanais para aqueles que tem mais uma ação mais viva que levam profissionais muitas vezes que se encontram pelo LinkedIn levam profissionais para lá para discutir aquilo que é o tema de trabalho deles de modo que possam discutir muitos deles estão a fazer mestrado ou doutoramento ou a própria pós-graduação para discutirem aquilo que estudam na academia e as mudanças daquilo no período mesmo que estão a fazer o curso ou seja eu por acaso tive aqui uma matéria que foi a matéria de tendências uma disciplina de tendências e começamos de uma forma e acabamos de outra porque aquilo é muito fluido e essa fluidez ela acontece não é nem mesmo às vezes de três meses para três meses é de um mês para outro mês e então isso faz com que as próprias pessoas estejam a se organizar em novas formas em novos ou seja novas maneiras de aprendizagem na qual possam mesmo usar aquilo que é a internet de fato ou seja aquilo que são os conteúdos dados gratuitamente pela internet para discutir aquilo que estão a estudar de uma maneira um bocado mais prolongada eu por acaso tenho enfim como costume ler algumas newsletters e tudo mais e tem uma que é a do Think with Google que traz ali vários números atualizadíssimos daquilo que nós estudamos como ou seja no range de tempo maior e então estudar aquilo e ver aquilo me faz entender como é que dentro daquele range de tempo eu posso adequar as minhas estratégias do meu planejamento para que aquilo que é o meu projeto tenha um resultado um bocado mais eficaz na sociedade pensando aqui que tudo aquilo que faço está sempre aplicado para a sociedade então tudo isso nos leva aquilo que nós chamamos da sociedade do compartilhamento eu estive agora num evento que foi o Digitalks e em uma das pesquisas dizia-se que 8 em cada 10 compradores tendem e topam pagar mais por aquilo que é uma boa experiência ou seja o user experience que é uma coisa que está super em voga nos temas e nas pesquisas e tudo mais é uma coisa que eu acho que nós não podemos deixar de passar enquanto estudantes e enquanto profissionais do marketing digital por quê? porque penso que a sociedade do compartilhamento cada vez mais compartilha como o próprio nome diz coisas mas o que eu quero dizer é que acontece como se fosse há uma expressão aqui que por nós do digital é muito exata que é a uberização da vida então saímos um bocado daquilo que é o sentimento de posse para aquilo que é o sentimento de termos e depois podemos devolver ou seja vemos aqui as bikes temos isso aqui em Portugal ou seja não precisa mais ter uma bike pode ir lá pegar a bike pagar por aquele tempo que vai usar e depois devolver o uber o próprio uber não precisa mais ter carro pode pegar o uber e depois aquilo está com quem com quem pertence os próprios meios de como nós estamos falando aqui muito de educação os próprios meios educativos você pode por exemplo pagar por aquilo que é um curso online faz dentro da tua casa e depois pode compartilhar o conteúdo com outras pessoas ou seja criando fóruns por exemplo criando grupos no facebook por exemplo enfim então o que eu penso é que essa percepção desse novo consumidor também passa um bocado por aí no sentido de que não se tem mais medo de não ter alguma coisa né hoje há por exemplo no Brasil vários estudos daquilo que é o benefício do pagar o aluguel e de não ter uma casa própria então e antigamente a geração da minha mãe ainda é aquela geração que tinha que ter carro tinha que ter casa tinha que ter o ter era a grande chave representava basicamente o sucesso daquilo que você construiu em vida e então hoje em dia eu penso que essa sociedade do compartilhamento traz pra gente aquilo que é justamente o ter quando eu quiser mas se eu não quiser mais eu posso devolver eu não preciso ter minha casa cheia de coisa e ter aquilo lá tudo dentro e comigo e eu também não preciso desembolsar e aí eu acho que é pras marcas é onde tá a grande sacada da coisa é que o consumidor não tá mais disponível de repente a gastar um grande um grande montante de dinheiro pra comprar uma coisa que só vai usar naquele momento ou seja eu por exemplo hoje vivo perto do metro vivo perto de autocarros e tudo mais e uso o Uber eventualmente então de que me adianta ter um carro que vai ficar 90% do tempo parado desvalorizando se depois quando eu vou usar eu posso por exemplo pegar o Uber e depois aquilo já tá resolvido eu penso que esse é um grande é uma grande mudança essa tá entre uma das grandes mudanças do comportamento do consumidor e esse compartilhamento como nós vemos acontecer com o próprio Uber com o Uber Eats também com o AirBnB ou seja eu tenho uma casa que é grande mas eu tenho lá dois quartos meus filhos saíram de casa eu tenho aquilo que eu posso usar eu empresto também de alguma maneira é claro que há um pagamento por isso mas aquilo não fica inutilizado então a gente conseguir entender que esses objetos podem de alguma maneira se reutilizarem e de alguma maneira serem úteis para a sociedade eu acho que é isso também que tá aí em voga com isso que a gente chama hoje de sociedade do compartilhamento olha eu penso que há uma coisa que nós devemos discutir isso inclusive academicamente e profissionalmente que é o seguinte quando nós falamos de todos esses conceitos que falamos até agora há uma linha ali tênue naquilo quando falamos sobre ética ou seja o que é que é a ética no mundo digital o que é que é a ética dentro dessas ferramentas que nós temos e dessas redes sociais e para te responder essa pergunta o que eu vou dizer é o seguinte hoje nós vivemos e nós analisamos aquilo que é o nosso tempo ou seja não temos aquilo que nós chamamos do distanciamento histórico com relação ao objeto que estamos a analisar o que é fundamentalmente a base daquilo que é um estudo acadêmico enfim mas não podemos deixar de estudar isso porque aquilo que está acontecendo e as mudanças são muito drásticas e acontecem diariamente fazer essa investigação vivendo nesse tempo é uma coisa que traz para a gente um bocado de paradoxos e justamente essa questão da economia gafa e tudo mais eu acho que nós temos aqui uma grande brecha um grande gap digamos assim no contexto governamental que é justamente aquilo que nós estávamos a falar de grandes empresas e empresas menores o governo como instituição é uma grande instituição então as mudanças são sempre também vagarosas essas empresas que já nascem com um DNA digital elas tem ali as mudanças a acontecer dentro delas muito rapidamente porque aquilo faz parte daquilo que é a empresa e depois nos colocam a assinar ou colocar I agree em diversos contratos que nem sequer sabemos quantas páginas tem aquilo está lá e todo mundo aceita aquilo e depois vem a pedir ou seja quantos casos aí já não vimos de pessoas que vêm a pedir seus direitos e tudo mais o que é que eu penso que isso é sim um grande monopólio no sentido de ninguém valer aquilo e depois ainda mudam e dizem continuam a aceitar e você diz sim eu continuo a aceitar eu penso que isso isso tem a ver com o momento como eu falei o contexto que estamos a viver e que não estamos a julgar muito isso ou seja estamos só a viver estamos só a levar isso pra frente e muitas pessoas e me incluo nessas pessoas muitas pessoas é um nós é um grande nós e não eles não se vêem mais sem essas empresas eu por acaso perguntei uma pessoa que queria criar um e-commerce e falei ah então está aí com grande gana de criar esse e-commerce e tudo mais que vai ser imagina potencialmente o maior e-commerce do mundo e ele disse não o maior já é a Amazon eu não tenho como competir com a Amazon esquece isso é um plano muito menor ou seja as pessoas já se dão entre aspas por vencidas por essas empresas então o que eu penso é que essa nesse sentido a ética está muito está muito ligada justamente a essa aceitação ou seja nós mesmos aceitamos aquilo que essas empresas nos propõem no sentido de acharmos que não vivemos mais sem elas e muitas delas como o próprio Facebook detém embaixo de si várias outras empresas como o Instagram o WhatsApp o Messenger e tudo mais e aquilo está tudo dentro de um grande pacote por acaso agora fui dar consultoria para uma para uma empresa do Rio de Janeiro e tivemos lá algumas outras ações fora de Facebook Instagram e tudo mais a pessoa que por acaso contratou dia é mesmo depois que você me disse que o Instagram que o Facebook é dono disso aqui tudo eu quero sempre ter uma coisa à parte porque sabe se lá se o Facebook quebra sabe se lá se o Facebook está né então acho que é um pouco disso não sei como é que isso daqui a 5 10 anos vai estar no sentido de legislação porque aqui tem o GDPR também né que é a parte aí toda de ou seja tentar aí formular algum consenso com relação aquilo que é que são as leis que permeam a internet mas eu penso que a forma como isso surgiu né ou seja a forma como se antes nas mídias tradicionais tinham aquelas que também dominavam o cenário hoje também no digital nós temos isso então é claro que há uma democratização de conteúdo de acesso a esse conteúdo e tudo mais mas também temos aquelas que são as grandes empresas que estão de alguma maneira a entre aspas controlar aquilo que é a nossa vida e aquilo que são os algoritmos que usamos para a nossa vida ou seja mencionou aí o Google por exemplo que é está dentro dessa economia e essa economia de alguma maneira reflete naquilo que é o o social para a gente e a nossa dentro desse conceito de on life a nossa vida real está aí embasada por isso não temos hoje como fugir disso enfim é um bocado é um bocado isso mesmo